A cronologia de Anjos e Demônios decidida como a Jornada do Alvorecer já está com seu futuro confirmado, porém até então meu computador apresenta falhas técnicas de erros de desligamento e por enquanto não será usado, mas enquanto isso não será motivo de ser impedido o grande final do volume 1 de Anjos e Demônios, totalizando em 5 livros, sendo na lista, Anjos e Demônios a Jornada do Alvorecer, volume 1, Anjos e Demônios a Jornada do Alvorecer Spin-Off, Anjos e Demônios a Jornada do Alvorecer, volume 2, Nefilim Guerras Celestes e Arcanjo a Batalha Final, totalizando em 5 sequências. Lembrando do roteiro de Anjos e Demônios, volume 1, no mundo onde o caos predomina os cavaleiros do inferno reinam na terra. Após a grande guerra entre Anjos Celestes e Anjos Vigilantes fica decidido a ordem que determina a existência de Anjos e Demônios. Através de longas guerras contra os Anjos os Demônios se encontram numa situação onde tenha de perpetuar sua espécie. Da relação com mulheres mortais os Demônios geram as bruxas, os vampiros, as criaturas da terra, as criaturas do céu e por último os Filhos da Noite. Muito tempo depois os Demônios são perseguidos pelos filhos e filhas dos Anjos Vigilantes com mulheres mortais os chamados Anjos Justiceiros. A partir daqui começa a trajetória dos Herrera e de casos envolvendo a base de operações dos Cavaleiros do Inferno, porém a vida coloca no caminho dos investigadores paranormais o casal de Médiuns. Durante anos os vampiros, ministros diretos dos Cavaleiros do Inferno se encontram sem saída por causa das intermináveis Guerras Santas contra os Likas. A partir daqui começa a trajetória dos Anjos Vigilantes com mulheres mortais. A partir daqui começa a trajetória dos Anjos Vigilantes com mulheres mortais.